Você sai de um vídeo de Porsche para gravar um outro Porsche em outro jogo? Ah, antes que eu esqueça, você precisa de um Panamera Turbo S melhorada para 5 estrelas para obter os prêmios. Ou seja, se você economizou todos os esforços, nem foi atrás da Miura Concept, nem fez questão de ir atrás do carro e esperou o Panamera vir, e acredito eu que foi o melhor negócio que você possa ter feito. Bom, e no vídeo da Miura Concept já havia falado de que não ia fazer a caçada do Panamera, e de fato, eu não fiz. É, mas para quem está precisando de um carro top C, ou um carro pre-lit, ou um carro com um desempenho bem diferentão, ou com um layout que não é tão visto assim, vale a pena se esforçar um pouquinho para ir atrás do Panamera, mas vamos por partes. O bicho só vai entrar na elite classe C na frente do Bugatti EB110, e por consequência, é ele que vai tirar o Panamera. Mas vamos lá então, Panamera Turbo S, carro lendário, classe C, 5 estrelas, pede chave para desbloqueio, 134 diagramas para maximizar, 4 gasosas, e leva 1 hora e 15 minutos para reabastecer. Ah, todos os números que eu falei lá atrás na Miura Concept vão ser repetidos aqui no Panamera Turbo, é o mesmo padrão de carro lendário, classe C, 5 estrelas. Após a introdução do Panamera, e com o pequeno buff que a AMG GTS sofreu, como é que a elite classe C vai se comportar, hein? O Wainera indo de arrastar para cima, pichinho em nevada, Galardo está dominando, pega os testes de águas de primeira categoria que eu andei vendo, o Panamera em cima, a média de meio segundo no mínimo, contra 599XXivo no Caribe. E, afinal, o Panamera é uma berinjela aerodinâmica ou o pão na mesa de muitas pessoas. Desculpa, mas eu vejo o Panamera como uma berinjela. Há outras pessoas que falam de que é um pão na mesa. E aí, de que lado você está? Você está do lado do pão? Você está do lado da berinjela? Eu vou deixar vocês discutirem isso nos comentários. E aí, mas e o preço? Como é que é? É basicamente a mesma coisa. Você já viu o vídeo da Miura Concept, do Bugatti EB110. Ah, é uma coisa que eu esqueci de falar. Resane BCX e o Bugatti EB110 são cobrados para diagramas garantidos. Resane BCX, beleza, mas o Bugatti EB110... A caçada dele foi no update passado. Um carro de caçada de chave que anteriormente viria para o Grand Prix. Ser cobrado para diagrama garantido de outro carro de caçada de chave. Eu não sei o que a Tia Jéga está querendo dizer com isso sobre as futuras caçadas só pedirem carros de chave para diagramas garantidos. E não ironicamente, o Panamera... Eu já disse isso uma vez, mas vou repetir de novo. O Panamera vai ficar na frente do Bugatti EB110S de ranking. Ou seja... Mais tempo de vida útil. E se eu não estiver enganado, é o segundo cenário de luxo que vem para o jogo. Acho que antes deles só tinha vindo o Bentley Continental GT Speed, que acabou se tornando famoso por outros motivos envolvendo o Bentley da classe D. Bom, o Bentley é 4 estrelas e é um dos melhores carros 4 estrelas do jogo. O Panamera... deu uma arrancada a nível Ares S1 e deixa muito carro de arrancada maluca para trás, incluindo Corsinho, que eu não gostei. Mas vamos lá. O Panamera perde duas peças épicas, quatro raras e... nove comuns em cada tributo para adorar, com uma média de aproximadamente 10 milhões e 400 mil créditos para adorar. Bom, você já vai em consideração de que o Panamera estreou para o caçado, é um carro de entrelaça gigaça que você pode pegar. Só precisa ter a paciência de levar para a quinta estrela para depois desbuquear. Nossa, dois diagramas? O trap do Panamera está tão bom assim, hein? É, é uma pena que eu não estou tão focado nesse jogo como costumava estar no passado. Bom, mas uma balsa dessa superar o Resane BC-X numa arrancada? Beleza. É para ficar surpreso. Superar o Don Quervort numa arrancada? Onde que o Don Quervort e o D8 GTA foi referência em aceleração, hein? No jogo 12? O que mais? O Panamera deixa o Corsinho, o Cors RS Turbo para trás numa arrancada. Isso é surpreendente. E como se não bastasse, acredito que esteja no mesmo nível do Ares S1. É possível de que a medição de arrancada do Panamera Turbo seja aparelho do Ares S1 com 0 a 200 numa média de 3 segundos 0,2 milésimos. Eu não sei. Eu não assisti os vídeos testes de águas de primeira categoria. Tudo que eu sei é que o Panamera tem 322 na final com o Neve dos 340 88 de aceleração 72 na direção e 58 no Nitro. Um carro de aceleração maluco da direção boa sem com o Nitro tão empolgante uma final apenas ok. Hum... Lamborghini Revoelto que mais... Paneguza Gamera Rimac e Nevera são os carros que vieram na minha cabeça sobre esses tipos de carros que aceleram pra caramba. Tem uma final boa mas não tão boa ao nível topo de classe não tem Nitro e vira muito bem. E qual que é o resumo do Panamera? É um carro que vale a pena ir atrás ao contrário da Miura Concept vai participar da Elite classe C vai dar umas fichinhas no evento Elite como é nevada talvez tenha uma leve potencial de entrar no top 100 apesar de que eu não bato tanta fé porque a Galardo tem mais sinal e a Maclore de ter sabe acelerar mas vamos ver os testes mas eu fico em cima do muro do Panamera Turbo S vai entrar na Elite classe C acelera pra caramba tem final bastante pra superar os bichinhos da direção é tem um conjunto muito bem acertado se comparando com os outros carros mas você é forçado a maximizar pra pegar a chave o nitro não é grande coisa se você depende de nitro vai ser necessário uma adaptação e o Panamera matou a Rineira da Elite classe C e eu não vou perdoar esse poste por isso mas trocando em miúdos é um carro que sim vale a pena você ir atrás dele tem uma tipagem que não é tão explorada assim na classe seria errado dizer que o Panamera Turbo é só o ATS Corsa 5 estregas carro de final boa essa graça uma uca também pede chave sei não vamos discutir isso nos comentários bom o vídeo vai acabar por aqui espero que vocês tenham gostado comenta aqui embaixo o que acharam me sigam nas redes sociais muito obrigado por assistirem e a buena adios tchau 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 Obrigado.